É a parte do dia, vídeo, doce, doce. Faltado, faltado, faltado você aqui. É isso, ficou bom. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não é? Dama vai lá que é dama, 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 dama. Vai dançar! Vai dançar! Você quer? Aí! Vamos então! Pé de graça! Eu estou dando pé de graça aí! Olha isso que eleva o jogo! Claro! Pede de graça! Vai jogar? Com vontade! Tudo bom aí! Eu queria! Não tá aí nada! Isso! Aí o que? Eu queria! Não tá aí nada! Eu queria! Esse jogo aqui que eu joguei embora! Eu queria! Agora sei que nesta vida, Milga, Milga. E agora? E agora? Você vai ali? Se eu não botar ainda mais. Bora! Se eu não botar já para trás. Caraca, pode ser. Aí ó, a Megampata. Esse aqui? Pegar um pato. Dois a um, seu pato. E outra coisa, dois a um, seu pato. E você? Não vai gostar merdão. Eu ainda ajudo o cara. Quer montar ali na pedra? Por que você não furou essa merda aí? Quem furou essa bosta? Se não furou, não. Não, não mesmo. Estou lutando, lutando. Na merda do mar. Peguei. Ah, diga aí. Você pode fazer só duas dampas. Fala, você pode fazer só duas dampas. Não estou nem aí. Não podia não, né? Eu ia se dançar. Não podia não. É o que? Ah, caiu o que? Ah, caiu o que o que? Dois a dois a um não sei. Mas que eu ganhei um não sei. Mas que eu ganhei um não sei. Mas que eu ganhei. penso que voava ali não tornei. Ah, chegou o homem do cabelo perado. Se você tiver as lanchas, eu mandava você pintar de branco pra mim. Se você tiver as lanchas, era bom pintar de branco pra mim. Aí o Renan me falou assim, ainda bem eu pedi minha velha.